Valeu, minha voz ficou zoada, cara. Ficou zoada no final, né? Não, mas que maneira, vai seguir, né? Não, ficou zoada por causa da mesa de som. Tá com a voz grossa, tá parecendo o Darth Vader. É uma saraduba, é. Salve, salve, nação rubro-negra! Tamo chegando pra mais um resenha no Coluna do Fla. Hoje um comparativo sensacional de times de campeões consagrados. O time do Exa em 2009 contra o time do Epta em 2019. A máquina rubro-negra campeã de tudo. Olha, eu acho que teremos aqui um ótimo programa. Cristiano Oliveira, seja bem-vindo ao nosso resenha. Salve, parceiro. Salve, Rafa. Salve, Nazário. Salve, Pedro Sampaio. Saudade de você, Pedro Sampaio. Do Nazário, não, que o Nazário é velho. Eu não tenho paciência com o velho. Mas queria ir resenhar com vocês há muito tempo. E tô feliz e tô triste, né, cara? Porque esse programa vai dar polêmica também, né? Vão ter que fazer algumas escolhas difíceis. Mas é isso. Vai dar. E aquela coisa, na dúvida o critério é porrada. A gente se mata aqui pra resolver quem a gente elege, né? Lembrando que a galera tem que chegar de like. Ajuda pra caramba o Coluna do Flá se inscreve também. Faz aí tudo aquilo que você tá ligado. E comenta, comenta aqui com a gente. Participa. Pedro Sampaio, como é bom ter você aqui. Você que dá show nos comentários. Seja bem-vindo a mais um resenha, Pedro. Muito obrigado pelo carinho, Rafa. Obrigado, Cristiano. Obrigado, Nazário. Bom, pessoal. A polêmica já se iniciou, né? Antes mesmo de a gente começar a debater os votos. Iniciou pra montar o time de 2009. A gente fez alguns ajustes, mas a gente... Vocês vão ver isso mais pela frente. É. Uma coisa que a gente tem certeza é que o técnico desse time é o Jesus. Não vamos fazer de técnico. O técnico é o Jorge Jesus. Vamos saber quais 11 jogadores ele vai treinar. Nazário, fala comigo, fenômeno. Grande Rafa, meu querido Oliver Rá. Ô, Pedro, não fica me agradecendo, não, que eu fui contra a sua presença no programa de hoje, tá? Você fica embaçando as nossas escolhas. Fica falando um monte de sacanagem com a gente aí. Eu votei contra a sua participação. Quero deixar isso muito bem claro. Muito obrigado a você que está junto com a gente. Dedo no like, compartilhe. E vamos que vamos. É, e é com esse clima de picuinha e de treta entre os nossos comentaristas que a gente vai chamar a vinheta. E depois da vinheta, o comparativo 2009 ou 2019? Bora resenhar. E como não começar pelo arqueiro, né? O grande time, todo grande time começa com um grande goleiro, né? Dizem. Os dois times começavam com ótimos goleiros. Bruno e Diego Alves. Vamos comparar aqui os titulares. Na reserva, acho que não tinha nenhum muito bom, nem em 2009, nem tão bom assim em 2019, apesar do César ter o respeito da galera. Vou começar com o Nazário, Roberto, Nazário, Bruno ou Diego Alves? Na lata. Bruno. Bruno. Cristiano. É difícil que o Nazário definir uma palavra só, né? Só falou o nome do goleiro, não explicou. Só falou na lata, pô. É, cara, eu vou de Diego Alves. Diego, Pedrão, vai desempatar essa parada. Pedro, Bruno ou Diego Alves, pra você, é melhor. São dois goleiros, eu acho, de níveis muito similares, assim. Ambos têm um nível bom, né? São excelentes goleiros. Mas eu também não acho nenhum dos dois goleiros, assim, fora de série, né? Goleiros nível titular seleção brasileira, nada do tipo. Mas são, com certeza, muito acima da média. Eu vou ficar com o Diego Alves. Porque eu acho que o Diego Alves, ele tem um diferencial muito grande, né? Da confiança que ele passa na hora de um pênalti. E isso faz diferença. Acho que debaixo do gol mesmo, no tempo regular, eles são no mesmo nível. Mas olha, o Bruno também nos pênaltis era enjoado, né? Eu acho até que o Bruno, só não dá pra avaliar o Bruno melhor, porque ele, né, por questões óbvias, a carreira dele foi interrompida. Mas eu acho que se ele tivesse continuado, certamente ele ia pegar a seleção brasileira e ia ser difícil de tirar ele. É, eu também vou discordar um pouco do Pedro com relação de não serem goleiros de seleção brasileira. A gente passou uma época... A gente passou uma época aí com esses goleiros no auge, com os goleirinhos de seleção brasileira que, olha... Não, mas, por exemplo, se a gente for comparar, olha, eu acho, os que vieram antes e os que vieram depois melhores. Eu acho tanto o Rogério Senne, quanto o Marcos, quanto o Dido e o Júlio César melhores. E os que vieram depois, o Ederson, o Alisson, também acho melhores. Eu não acho, eu tenho minhas dúvidas com relação ao Ederson. O Alisson demorou pra chegar na seleção, né? Mas quando chegou ficou. É bom goleiro, é, mas talvez não seja... Fazer que é uma crítica ao goleiro da seleção, hein? Crítica ao goleiro da seleção. E é, tá aí. Não é o meu estilo de goleiro preferido e tal. É claro que, pô, não é a minha preferência, né? Mas é um grande goleiro o Ederson. Eu gosto mais desses goleiros tipo o Diego Alves e o Bruno mesmo. São goleiros que passam mais confiança. Mas nessa disputa eu fico com o Diego Alves por motivos óbvios, né, cara? Deu a Libertadores agarrando pra caramba e um brasileiro no mesmo ano, né, cara? Já começou a treta. Já começou a palhaçada. Porque a questão não é título. Sacanagem. Agora começou. É resultado, então. Eu votaria no Bruno. Eu votaria no Bruno. Resultadista. Se isso acontecer... Ó, se essa fala fosse do piu-piu do mal, esse rapaz aqui, eu não ia falar nada. Mas você, você falando isso, seu ser vergonha, você me decepcionou. Eu sou resultadista. Hoje eu tô resultadista. Tô resultadista hoje. É a vida, é a vida. O que eu souber disso, pode tirar do canal. Dois caras que eram capitães, né, Bruno e Diego Alves, mas deu o Diego Alves. Eu até votaria no Bruno, mas venceu aqui o Diego Alves, que ganhou tudo. Aquele jogo do Emelec, né, do Diego Alves, da Libertadores. Um ano todo dele foi ótimo. Se você votasse, você ia ficar empatado então, Rafinha? É, mas a galera tá votando aqui também. Tá votando aqui também. Então, é equilibrado. O primeiro duelo é equilibrado. Deu polêmica, mas deu o Diego Alves. Muito bem, agora lateral direita, outro excelente duelo. Léo Moura contra Rafinha. Nazário. Pô, cara. O Léo Moura, né, teve uma parte do Flamengo em que ele jogou bem, coisa e tal. Fez uma história. Mas o Rafinha, ele tá acima do Léo Moura, sem sombra de dúvida. Mais técnico, mais experiência, inclusive internacional. É um colecionador de título. Então, em função disso, Rafinha. É, vou fazer uma adaptação ao bordão do João Guilherme, né? O há necessidade. Precisa? Precisamos mesmo, Cristiano Oliveira? Rafinha, né? Cara, assim, não precisa, né, cara? Ainda mais que o possante Léo Moura fez uma bobagem, né? Aquela polêmica toda, se ia voltar pra um clube aqui do Rio, que eu não vou citar o nome, se não pode cair, ou não. Aconteceu um probleminha com ele, e aí ele ficou tendo um pouco de ranço por parte da torcida, o que ajuda muito, né? Nessa escolha do Rafinha como primeiro nome e tal. Mas como jogador, eu acho que também o Rafinha jogou mais, uma carreira mais longeva, inclusive na Europa, onde é outro patamar. E não quer dizer que o Léo Moura tenha sido ruim, horroroso no Flamengo, jogou muito. Mas o Rafinha, realmente, é sem comparações com o seu Léo Moura. Tem algum fundamento, Pedro, do Léo Moura que seja melhor que algum do Rafinha, na sua opinião? Olha, nessa disputa, né, há uma tendência natural a você ser levado a votar no Rafinha. Mas se você for por esse caminho, você vai estar correto. Porque, realmente, o Rafinha é bem melhor que o Léo Moura. Ele é melhor, né, na marcação. Ele é melhor ofensivamente. Talvez o critério que o Rafinha esteja abaixo do Léo Moura é um critério relacionado à disciplina em campo, né? No critério disciplinar. Ele toma muito cartão, aí você fica receoso de ele ser expulso do jogo. Mas, em compensação, ele é mais líder que o Léo Moura. É, não. Ele é melhor jogador que o Léo Moura. Inclusive, né, a carreira não dá nem pra comparar, tá? Compartar uma carreira com a outra não dá nem pra comparar. E se você pegar o ano de 2009 com o ano de 2019, também não dá pra comparar. Porque aquele ano de 2009 não foi o melhor Léo Moura. Também do Flamengo. Então, assim, o Rafinha, ele é melhor ponta. Essa eleição, essa votação direta, né? A lateral direita é bem simples pra mim. Entendi. Beleza. Então, venceu por unanimidade o Rafinha. O Rafinha que chegou no decorrer da temporada. O Flamengo começou o campeonato com o Pará, né? Se não me engano. Então, o Léo Moura venceria nesse caso. Mas como o Rafinha chegou, então, não tem discussão. Rafinha, 3x0. Próximo, próximo. David Braz contra Rodrigo Caio. David Braz que fez gol no dia da decisão. No dia da decisão. Alguém vai votar no... O Cristiano Oliveira tá com a carinha de que vai votar no David Braz. Eu vou começar com o Nazário. Porra, não dá. David Braz, meu respeito, fez gol, coisa e tal. Mas covardia. Dá, não. O zagueiro de condomínio, de playground, né? Porra, 10x0. Não dá, não. Rodrigo Caio é ídolo, Cristiano Oliveira. É ídolo, sim. Vou falar mais uma coisa. Eu queria aqui fazer uma felicitação tardia para as mamães. E queria perguntar a vocês se vocês já agradeceram a nossa mamãe mais recente, que é o Javier Pinola, do River Plate, que entregou aquela bola para o Gabigol. Linda, sim. Já agradeceram ao Javier Pinola pelo título da Libertadores? Ele ajudou muito. Todo dia. Cara, não tem disputa entre Rodrigo Caio e David Braz. Não deveria nem passar direto o Rafael Penido. Deveria passar direto isso aí. É, Pedro, não dá, né? Não dá. Eu só queria deixar uma explicação, né? Por que o David Braz tá aí? Porque, na verdade, o titular era o Álvaro ao longo da jornada. A gente optou por botar o David Braz justamente pelo gol marcante no final. Acredite. Não faria diferença. Não faria nenhuma diferença, verdade. Zero diferença. Eu acho que o Rodrigo Caio, né? Não é de hoje, né? Antes mesmo dele vir para o Flamengo, eu já falava lá que era uma ótima vinda. Já sugeria que se ele viesse para o Flamengo seria excelente. Teria uma ótima contratação. Inclusive, né? Não foi num programa que, quando eu falei isso, que o chat caiu em cima de mim. Rapaz, você é um bicho mentiroso. Você metia o pau no cara, cara. Não faz isso, não. Não, não. Não faz isso, não. Na época que ele veio para o Flamengo, eu lembro que o Pedro foi uma voz solitária. Rafinha, você lembra disso? Esse miserável metendo o pau no cara? O Pedro foi uma voz... O Pedro que tá aqui embaixo foi uma voz solitária quando o Rodrigo Caio veio. Eu lembro, eu lembro. Aí, muito mais... Assim, eu, claro, eu não tinha como prever que ele ia jogar tão bem. Mas as características dele sempre me agradaram muito com o zagueiro. Rápido, o zagueiro que consegue já com as linhas avançadas. O zagueiro técnico. Não necessariamente precisa ser um zagueiro forte para jogar bola, né? Isso é uma lenda do futebol, não precisa. Grandes zagueiros, como Mauro Galvão, por exemplo, eram franzinos e dominavam o espaço do campo. Enfim, o Rodrigo Caio... É o daí. O Rodrigo Caio é... É, assim... Pra mim, o zagueiro é nível seleção brasileira. Agora, só discordo do Cristiano quando já é ídolo. Não porque o Cristiano está errado. No momento, eu acho que ele conserva uma idolatria, sim. Mas eu tenho muito receio em cravar idolatrias antes do final da carreira do jogador. E tanta coisa acontece no processo depois, né? O próprio caso do Léo Moura, que a gente viu que durante muito tempo talvez tenha sido o ídolo de uma geração de jovens rubro-negros. E hoje em dia, o cara aqui, a gente olha com o olho meio... Olha o Moura. A gente olha assim, sem muito carinho, né? Como olhava antes. Justamente pelo que aconteceu depois da ceda dele do Flamengo. Beleza. Agora, na lata. Na lata. Essa é difícil porque um, sim, é ídolo, encerrou a carreira. Mas, tecnicamente, a nossa discussão aqui, eu acho que vai pender pro lado do espanhol. Ronaldo Angelim e Pablo Mari. O magro de aço contra o Mari. Senhores, alguém vai votar no Angelim, autor do gol do título de 2009? Posso falar um negócio? Eu não aceito o Nazário não votar no Angelim. Eu não aceito. É porque ele votou o Angelim no melhor Flamengo de todos os tempos dele. É, ele vai falar isso no melhor de todos os tempos. Mas eu vou botar o meu voto no espanhol. Incoerente, incoerente. Coerente não. Não começa com a palhaçada você, não. Eu tenho direito de mudar. Eu tenho direito de mudar. Incoerente, incoerente, incoerente. Tem toda uma linha de incoerência. Uma linha de coerência que oscila entre o 0 e o 100. É isso. É, exato. É isso. Perfeito. Vamos pra lateral esquerda, então, galera. Juan e Felipe Luiz. Juan Maldonado, o bravinho, contra o Felipe Luiz. Felipe Luiz, né, galera? Não dá, né? Felipe Luiz, dois corpos de vantagem na frente. Não dá, não. Porra. São jogadores de níveis totalmente diferentes. O Juan foi até um bom jogador, tá? A gente não tá desmerecendo o que o Juan apresentou. Apesar de que boa parte do campeonato também de 2009, o Everton jogou no lateral esquerdo, né? O motorzinho, né? O Juan também tava lesionado. Agora, não dá nem pra comparar em qualquer um deles com... Somando os dois, na verdade, não dá pra comparar com o Felipe Luiz. O Felipe Luiz, gente, tá entre os melhores laterais esquerdos em século, tá? Ele tá entre os melhores. Não é a top 2, top 3, nada disso. Mas tá entre os melhores. Se eu for pegar uma votação de 10, o Felipe Luiz vai tá entre os 10 laterais esquerdos que talvez se destacaram mais na Europa nesse século. Então, assim, é um jogador desse nível que a gente tá falando. Beleza, beleza. Então, pra gente... Então, fechamos aí a linha de zaga. Deu o Felipe Luiz com louvor, 3x0. Meio campo. Vamos aos volantes. Toró contra o Ilharão e o Williams contra Gerson. A gente aqui poderia votar Ayrton ou o Maldonado nessa história, mas o nosso que quiserem privilegiar a decisão do jogo contra o Grêmio. O time de 2019 tem uma escalação clássica que a gente consegue falar de cabeça. O de 2009 teve algumas variações durante o ano. É o caso do Maldonado, que chegou durante a temporada. O próprio Álvaro, que o Pedro destacou na zaga. Outros como o Emerson Sheik, mais pro ataque a gente vai falar dele já já. Vamos lá. Nos volantes, Arão e Gerson, né, galera? Alguém vai votar no Williams, aquele que desarma-se tudo. Olha, uma frase que a gente pode fechar esse voto é o seguinte. Tá de sacanagem. Tá bom. Beleza. Tô de sacanagem. Nem o Nazário votaria... Eu vou falar uma coisa pra vocês. Só pra não ficar passando, deixar passar isso. Se fosse mal donado contra o Lhearão, pelo que o Lhearão jogou ano passado, eu votaria no Lhearão, sabia? Lhearão jogou muito bom ano passado. Muita bola. Muita bola. E... Então eu acho que ele foi superior ao Maldonado. Comparando o Maldonado de 2009, tá? No Flamengo com o Lhearão de 2019. Mesmo que fosse Maldonado, eu votaria no Lhearão. É. Deu o Arão. Tá bem, Arão. Agora vamos lá. Agora a coisa vai ficar muito boa. Vamos colocar Cleberson contra o Everton Ribeiro. Cleberson que teve uma lesão ao longo da temporada, mas tá aí, participou da decisão, né? No último rodada contra o Grêmio. E Petkovic contra Arrascaeta. Vamos lá. O Cleberson pentacampeão contra o Everton Ribeiro. E o Pet contra o Arrasca. E aí, senhores? Nazário, você primeiro. Essa aí já é... Já começa... Já começa a ficar... Perigo... É... É... Pesado. Embora eu gostava do futebol do Cleberson. Era um cara extremamente técnico. Habilidoso. Tinha uma visão de jogo bastante interessante. Bem privilegiada. Mas o Everton Ribeiro, pro time do Flamengo, ele rende mais. Ele é... É mais polivalente. Então, eu fico com o Everton Ribeiro. Agora, Pet e... Pet e quem? E Arrascaeta. Só isso. Arrasca... Porra, é, cara. Caramba. Isso aí tem que ser no Unidunitê, né, cara? São duas peças fundamentais. Eu vou ficar com Arrascaeta. É. Eu acho que o Petkovic personifica mais... Olha, bonito isso. Personifica mais o título do que o Arrascaeta no caso de 2019. Eu acho que o Pet foi mais fundamental em 2009 do que o Arrascaeta em 2019. Pesado o Arrascaeta ser importante. Mas, vamos lá. Cristiano Oliveira, você. Cara, Cleberson e Everton Ribeiro não tem necessidade, né? Não vou aqui enumerar. Não adianta. É o Everton Ribeiro e é o Cleberson. Enfim. Everton Ribeiro, duzentas vezes. E Arrascaeta e Pet, eu vou ser incoerente aqui com um certo senhor aqui embaixo. Que é incoerente. Que faz a votação de melhor o Flamengo que todos os tempos. Bota um cara, depois na outra ele não bota. Que eles querem das coisas, sabe? O remédio tá acabando já. Enfim. Mas, cara. Petkovic. Eu tenho um respeito muito grande pelo Arrascaeta. Mas essa explicação do Rafa foi perfeita. Foi cirúrgica. O Pet personifica mais o título de 2009 do que o Arrascaeta personifica o de 2019. Se a disputa fosse Pet e Gabigol, por exemplo, um duelo de personificação, de repente daria uma briga boa. Mas essa disputa aí pra mim é Pet. Pedro Sampaio, você. Bom, é... Entre Cleberson e Everton Ribeiro eu acho que não tem nem dúvida. Até porque o Cleberson que veio pro Flamengo não é o Cleberson na Copa do Mundo de 2002. São jogadores diferentes. Não jogou no Flamengo, inclusive, nem perto do que ele jogou em 2002. Inclusive, boa parte da passagem dele, ele não ficou titular do Soluto, não, do Flamengo. Pelo contrário. Ele otorou muito no banco. Ele otorou muito. Ele ficou muito tempo no banco. Não foram poucos momentos dele no banco, não. E o Everton Ribeiro é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro da década. Dentro do futebol brasileiro, um dos melhores da década. Então, assim, eu não tenho dúvida. Agora, em relação ao Petkovic ou Arrascaeta, hoje, comparando 2009 com 2019, eu acho que o Petkovic foi melhor. Inclusive, eu acho que se o Petkovic tivesse jogado no lugar do Arrascaeta ano passado, né? Essa inversão, que é impossível de fazer, né? Mas no exercício aqui de imaginação, eu acho que o Petkovic teria talvez entregado até mais do que o Arrascaeta entregou naquele esquema, tá? Se ele tivesse sido treinado pelo Jorge Jesus naquele esquema, entrasse ali pra fazer a função do Arrascaeta, eu acho que ele sairia bem. Ao contrário, eu já não acho, tá? Eu não acho que o Flamengo teria sido campeão com o Arrascaeta no lugar do Pet. Então, assim, eu voto no Pet. É, e outro ponto positivo pro Pet é a bola parada, né? Ele fez gol olímpico na reta final contra o Atlético Mineiro, fez vários gols de falta, batia pênalti muito bem. E o Flamengo não teve esse jogador, esse batedor de falta durante a temporada de 2019, se um cara que se destacasse muito. O Arão no final até tentou fazer gol, chegou a botar a bola na trave, mas enfim, a bola não entrou, o gol de falta do Flamengo não saiu. Aliás, 2019 não foi um ano com muitos gols de falta, né? Então, deu o Petkovic, primeira vitória aí do time de 2009, time do Exa. Quer falar alguma coisa, Pedro? É, não, isso não quer dizer que daqui a 10 anos a gente não olhe pra trás e fale. Pô, o Arrascaeta foi mais jogador do que o Petkovic. O Arrascaeta tá com uma carreira em construção ainda, gente. Tá pegando só os momentos. É, o Arrascaeta tem 24, 25 anos, tem muita bola ainda pra jogar. Galera, ataque. Vamos à dupla de ataque de 2009 e à dupla de 2019? Vamos lá, um por um. Zé Roberto e Bruno Henrique. E por que você vai votar no Zé Roberto, Nazário? Bruno Henrique, né, cara? O Zé Roberto só é melhor que o Bruno Henrique no copo. Mas em campo, Bruno Henrique não tem o que dizer, cara. O ano de Bruno Henrique, 2019, sem contar todos os problemas que ele passou, problema da cirurgia no olho e tal. O cara se superou e eu valorizo demais todo o cara que tem um problema e ele passa por cima desse problema e se destaca. Então, Bruno Henrique, três corpos de vantagem. É, rapaz. É outro, né, Cris? Tem necessidade, né? Ah, necessidade, Rafael Peneda. Pô, o Bruno Henrique jogou muito, cara. Bruno Henrique, inclusive, é um dos maiores atacantes que eu vi jogar no Flamengo. Já é um dos maiores atacantes que eu vi jogar. É, Pedrão, fala aí. Essa talvez seja um dos duelos com maior disparidade, né? A gente teve o caso do Caio com o David Braz também, né? Do Gerson com o Williams. E esse tá no mesmo patamar, assim. Até eu acho que o Zé Roberto fez um bom campeonato brasileiro. Mas é o que o Cristiano falou. A gente tá falando do Bruno Henrique, que é um dos melhores jogadores do futebol sul-americano, né? Então, assim, acho que não tem nem como começar a comparação. Bruno Henrique. É, tá dando um gol, uma goleada aqui o time de 2019, o time do Epta, no time do Exa. Nazário, agora eu acho que é a nossa cereja do bolo, né? Pedindo like da galera aí. Cereja do bolo, a grande disputa. Adriano, o imperador. O cara chegou, teve mosaico pra ele, fez gol contra o Atlético pra ele. Aquela coisa toda. Foi lindo, já diria o Abel. Mas o Gabigol, o cara fez mais de 40 gols no ano. Nazário, quem você bota? Pois é, cara. A gente tem aí, talvez, a disputa mais acirrada nessa comparação. Porque um fez um monte de gol. O outro fez gol. Levou o time pra um título importante. Tinha muita raça. Cara, é muito, muito difícil de escolher. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar uma moeda aqui pra ver o que eu vou escolher. Não, tô de sacanagem. Olha só. Aqui a gente tem duas coisas. O Adriano, ele parou, né? Já encerrou a carreira, deixou a sua marca no Flamengo. E o Gabigol, ele tá ainda numa fase de ascensão. Ele tá subindo, né? Ele tá igual um cometa, tá? Deixando a marca dele no céu. Cara, o Gabigol ainda vai... Pô, é difícil, cara. É porque são dois caras que eu gosto muito do futebol. Mas eu vou fazer o seguinte. Vou botar o Adriano. Ih, rapaz. Eu tava até comentando aqui fora do ar com o Cristiano. É, ajudaria, né? O time de 2019 vai ganhar todas. Só o pet e tal. É. O Adriano já tem um voto. Vou botar o Adriano pra dar uma força. Porque realmente são duas peças fundamentais no futebol, né? Do Flamengo. É. Diferentemente do Gabigol, o Adriano não foi artilheiro isolado do campeonato. O campeonato artilheiro foi o Diego Tardelli, né? Nesse ano de 2009. Mas o Adriano foi decisivo demais. Ele e o Petkovic foram os caras dessa campanha do Hexa. Cristiano, você vai com o Nazário? Vai de Adriano ou vamos de Gabigol? Cara, eu vou... O Nazário fala muita bobagem, é verdade. Muita bobagem. Ele tá chegando a uma idade que é meio complicada, né? O pessoal começa já a não falar os negócios, segurar seus peios. É complicado. Mas eu voto também no Adriano justamente por esse motivo que o nosso querido idoso explicou que é a questão do Adriano já ter parado, do Gabigol ainda ter lenha pra queimar, ainda ter coisa pra produzir no Flamengo. E eu acho que nesse recorte é sim o Adriano ainda. O que não quer dizer que numa futura prospecção a gente não possa colocar aí o Gabigol à frente do Adriano num time de 2009 versus 2019. Então, nesse momento eu vou de Adriano. Eu achei o seu argumento bem falho, Cristiano. Como no futuro a gente vai voltar no tempo pra mudar o comparativo do ano? Não, não dá, porque o Adriano não pode. Mas o Adriano já pode. Então a gente tá comparando com o Caneiro. O Adriano não pode. Mas o Gabigol já pode. O Gabigol pode passar o Adriano em idolatria no Flamengo. Eu tô falando o seguinte, Cristiano, assim, porque você disse que no futuro a gente pode olhar pra trás e falar que o Gabigol de 2019 foi melhor que o Adriano de 2009. Não, a gente pode fazer uma comparação desses times. É verdade, falei bobagem, falei bobagem. É verdade, é verdade. De repente você pensou no seguinte, lá na frente a gente vai olhar e aí vai... É isso que eu queria falar, mas eu me embolei com o ano. Eu me embolei com o ano, enfim. Graças a Deus, graças a Deus você não é velho, né? Você é menino novo, graças a Deus. Fica quieto aí, senão eu te não cascudo, parceiro. Aqui, ó. Eu tô brincando com você, Cristiano. Eu entendi o que você falou, eu entendi. Não, eu entendi, eu entendi. Mas é um argumento bem válido que eu acho pra determinar. Porque fica, às vezes a gente fica muito cruel, né? Fica aquela disputa, jogos mortais. Ou corta a perna, ou corta o braço. Ou fica cego, ou fica se chutar. Não é, cara. O Adriano foi um jogador assesacional e o Gabigol tá no caminho. Mas ainda não era o tamanho do Adriano. Ainda não. Eu acho assim... Ô, Pedro, eu vou perguntar pra você, claro. Pra você fechar. Já deu o Adriano. Mas é o seguinte, eu penso o seguinte. Já que o time de 2019 é a base dessa nossa seleção que a gente montou, pra trocar tem que valer muito a pena. Dá pra trocar o Gabigol desse time de 2019? Eu acho impossível. Eu votaria no Gabigol. Com todo respeito e idolatria. Eu dedico, que é o cara também. Você, Pedro, o teu voto. Então, vamos lá. Primeiro, né? Como carreira, tá? No auge, não dá pra comparar o Adriano com o Gabigol. O que o Adriano jogou na Inter, é difícil comparar com qualquer outro atacante do futebol brasileiro, né? Dentro e fora do Brasil hoje, tá? Não é só o Gabigol em si. Na Inter e na seleção também. É, o Adriano foi o melhor centroavante pós-Ronaldo, concordamos? Foi, foi. Assim, e sem segundo lugar próximo, né? No auge, sem segundo lugar próximo. O Adriano tá mais próximo do Ronaldo e do Romário do que os demais atacantes que estiveram próximo dele no auge. Claro que o Romário e o Ronaldo foram melhores pro Adriano, mas a distância do Adriano no auge é maior pros demais do que do Romário e do Ronaldo pro Adriano. Dos brasileiros apenas, né? Dos brasileiros, claro. Não só brasileiros, não, claro. Eu até acho que o Adriano é melhor que o Lewandowski, tá? No auge, assim, eu acho que o Adriano é melhor. Ainda não acho pouco melhor, não, tá? Eu acho o auge mesmo do Adriano é bem melhor que o Lewandowski. Agora, mas tirando isso, tá? Tirando essa questão. Pegando o ano de 2009 só, tá? Tirando esse ano de 2009, tirando este ano aqui de 2019, eu ficaria com o Gabigol, tá? E não vale aquele argumento que eu usei entre o Pet e o Rascaeta, porque eu acho que se eu botasse o Gabigol no lugar do Adriano em 2009, daria título, assim como eu também acho que se eu botasse o Adriano no lugar do Gabigol, o nível seria altíssimo da mesma forma que foi no ano passado com o título também, né? Como foi. A questão é que eu acho que o Gabigol, né? Ele demonstrou, né, uma maior confiabilidade em todos os jogos. Ele foi mais constante em todas as partidas. Assim, ele passava mais a segurança que em todo jogo ele ia marcar. Tanto que tinha. Hoje tem gol do Gabigol. Tinha o Gabigol chegando no final da Libertadores fazendo dois gols. Ele tava mal, mas tinha a sensação, pô, se alguém for fazer o gol, tem que deixar esse cara aí, porque esse cara pode ser o cara que vai fazer. Em alguns momentos o Adriano, que, repito, tecnicamente ao longo da carreira foi melhor que o Gabigol, ele não passava isso em 2009, tá? Em alguns jogos, quem foi o cara que decidiu, né, na campanha, não foi o Adriano, tá? Tudo bem que em 2019 também foi o Bruno Henrique que dividiu o posto com o Gabigol, mas em termos de, como centroavante, eu achei que no ano específico, né, o Gabigol passou mais confiança que resolveria os jogos do que o Adriano. Beleza, beleza. Então, fechamos a conta aqui com o time de 2019 inteirinho, à exceção de Petkovic e Adriano. Pet e Adriano entraram na nossa seleção, que time, hein? O Bruno chegou perto, a Rascaeta chegou perto, teve um voto, e o Gabigol também teve um voto aqui do Pedro Sampaio, mas quem foi eleito foi o Adriano. O Jorge Jesus é o técnico desse time, indiscutivelmente. A galera tá convidada, evidentemente, a galera tá convidada a participar, participar, interagir, comentar, faça a tua escalação aí, você concorda com a gente, discorda, faria alguma troca? Esse time de 2019, o time da maior pontuação da história do brasileiro, de 2009, campeonato mais equilibrado, qual é o detalhe? Só um comentário que eu ia falar, que eu acabei deixando passar, é que o Adriano e o Gabigol poderiam jogar juntos, né? Se não fosse organizar o time todo, a gente não precisava tirar um pra botar o outro. Também dava pra uns dois jogarem juntos. É, ter que tirar o Bruno Henrique? Tirar o Bruno Henrique, gente. Por exemplo, se eu prefiro ter o Gabigol ou o Pet, eu prefiro ter o Gabigol. Tá aí. Bom, então, é isso. Quero a participação agora da galera. Você comenta aqui com a gente, deu treta, deu discussão, mas foi muito bom, muito bom. Cristiano, um abraço pra você, tô te vendo sempre no Mundo na Bola, aqui no Coluna do Flá, o cara tá em todas. Até a próxima, parceiro. Até a próxima, Rafa. Até a próxima, Pedro. Até a próxima, Nazário. Vem comigo e dão te donos cascudo, hein, rapá? Galera, comente aí, compartilha esse vídeo pra gerar polêmica com outras pessoas também. Com certeza, muitas listas vão ser diferentes das nossas. Até a nossa não foi unânime entre nós mesmos. Então, eu quero agradecer a participação desde já de todos e saudações. É isso aí. Valeu, Cris. Valeu, Roberto Nazário, fenômeno do Coluna do Flá. Até a próxima, amigo. É, ele não ligou o microfone. Tem que ligar o microfone, né? É, é, é. Está com a chuva. Está com a chuva. Está com a chuva. Está com a chuva. Obrigado, Rafa. Obrigado, Pedro. Muito bom ter você aqui. Você também, sem vergonha. Você tá com a voz bonita, parecendo o Darth Vader. Agora ficou com a voz grossa e tal. Obrigado a você que tá junto com a gente. Produção, tamo junto e misturado. Rapaziada, dê dólar no like. Nunca pedi nada pra vocês. Compartilhe e curta. Tamo junto e misturado. Flamengo até morrer e a próxima. Valeu, Pedrão, Sampaio. Um abraço. Encerra o programa pra gente aí, irmão. Tamo junto. Até a próxima. Brigadão, Rafa. Brigadão, Cristiano. Forte abraço. Obrigado, Nazário. Muito obrigado também pela nossa querida produção, né? Então é isso, pessoal. Nos vemos no próximo programa. Forte abraço.